Ele é um grande soldado na luta entre o nosso mundo e as bruxas. Quer desistir? Não, eu quero um aumento. Ele vive para caçar. As bruxas mais poderosas que já caminharam na Terra. Vin Diesel é... Estão aqui para nos destruir. Você não está preparado para o que vem agora. O último caçador de bruxas. Hoje nos cinemas. Você sabia que a Bíblia e a Planet of the Apes são os únicos G-Ratados filmes para mostrar nudidade? Quer mais filme facts? Clique no mais vídeos ou, para os próximos trailers, clique na playlist.